Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem vindos a mais um vídeo da série Começando do Zero em Red Dead Online. Hoje é a parte 4, se você não assistiu a parte 1, 2 e 3, vou deixar o link com a playlist no comentário fixado. Antes de mais nada eu quero pedir o seu apoio, clica aí embaixo em gostei se você já conhece essa série, então você já deve saber que é a melhor série aqui do canal, porque vocês aprendem bastante assistindo e também tem uma gameplay muito descontraída, muito legal. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte aí dos nossos 40 mil, eu tô em rumo aos 50 mil aqui no YouTube, peço a sua colaboração pra eu realizar este sonho de alcançar os 50 mil depois dos 100 mil, é claro, se Deus quiser. E hoje vou dar início no ofício de Caçador de Recompensas que eu adquiri no vídeo anterior, é o ofício que eu recomendo para todo e qualquer jogador que for começar agora, na escolha do primeiro ofício, pega Caçador de Recompensas. Porque no ofício de Caçador de Recompensas você também consegue farmar ouro, você recebe ouro como pagamento por missões, por procurados lendários, procurados comuns. Os outros ofícios não oferecem essa possibilidade de ganhar como pagamento ouro, tá? Eu não levo em consideração os desafios diários, desde que eles foram nerfados, eu não tenho vontade nenhuma de fazê-los. É uma forma mais de ganhar ouro, é, após a segunda semana você ganha um pouquinho mais, na terceira semana um pouquinho mais, na quarta semana também. Porém, no 28º dia de desafio diário, de sequência de desafio diário, eles são resetados e você volta pra estaca zero. Não era assim antes, antes ficava contando se tinha pessoas com sequência aí de um ano de desafio diário, estavam ganhando em torno de 3 a 5 barras de ouro por dia com desafios. Aí valia a pena, mas hoje em dia eu acho que não vale tanto a pena assim, mas recomendo que façam, se vocês quiserem, um ouro extra no fim do dia. Continuando exatamente de onde eu parei no último vídeo, tá? Então eu não fiz nada, se não cozinhar tônicos na fogueira, desde o último vídeo até agora. Bora pra gameplay então? Eu vou aqui no armeiro de Valentine, rapidão, porque eu quero colocar revestimento nas minhas armas. Certo, eu tô aqui no armeiro e como eu disse, eu vou arrumar revestimento nas minhas armas. O revestimento é interessante porque ele reduz a taxa de desgaste da sua arma. Você deve saber que a sua arma vai sujando com o tempo, se você entrar em correntezas, em águas profundas aí, em rios e lagoas, você vai perceber que a arma vai sujar muito, muito rápido. Se sua arma estiver muito suja, ela fica com os estéticos comprometidos, né? O dano, fica comprometido, alcance, precisão, etc. Então é interessante que você esteja sempre fazendo a manutenção nas suas armas com óleo para armas, né? Limpando a sua arma. E também se você quiser amenizar essa questão de desgaste de arma, você pode vir aqui no armeiro e arrumar um revestimento. Então o revestimento não é só estético, ok? Todas as sextas-feiras, a partir das 8 e 15 da noite, tem vídeo da série Começando do Zero em Red Dead Online. Vamos aqui então em Componentes, Revestimento, tem duas opções, pano ou couro. Eu prefiro couro, custa 40 dólares. Nas minhas outras contas eu tenho couros exclusivos, né? Vermelho, branco, preto, só que são de passes anteriores. Então como nesta conta aqui é agora, eu comecei agora recentemente, não tenho nenhum prêmio de passes, eu tenho que pagar e escolher as cores ali que estão disponíveis. Para escolher as cores que estão disponíveis, você também tem que pagar. Então a gente vai vir aqui em Estilo, Revestimento, Ouro e aqui tem 8 cores disponíveis. Vamos escolher aqui, eu acho que a mais legal é Chocolate, porque ela é mais escura. Eu não gosto desses ouros assim, tipo esse aqui, Verde Oliva, eu não acho muito legal. Castanha é bacana, muito claro assim, eu não curto. Então eu acho que vou escolher esse Chocolate. 21 dólares, beleza, Revestimento na minha Evans, é a arma que eu mais uso aí, a arma de repetição que eu vou até o fim do jogo agora. Claro que mais pra frente eu também vou adquirir outras armas. Mas essa aqui, cara, é a minha favorita das armas de repetição, então eu posso gastar com ela tranquilamente. Eu já vou aproveitar e arrumar um verniz aqui, porque esse verniz também tá feio, não tá combinando nada. O Nogueira escura já fica legal, como vocês podem ver, já deu um tom mais legal na arma. Até que vocês me entendem, eu achei que ficou mais legal e combinou também com o Revestimento. Então eu vou arrumar essa Nogueira escura. Eu não vou mexer em metal por enquanto, até porque eu não tenho ouro, né? E depois que ele estiver bem estabelecido com algumas barras sobrando, aí sim eu venho mexer no metal. Já na Escopeta Pump Action, o couro marrom combinou bastante, até porque ela já tem o metal escuro. E a coronha dela também é marrom, então ficou combinando assim. Deixa eu ver aqui no estilo, se eu fosse mudar, o que eu mudaria, vamos ver. É, o couro chocolate também ficou bacana, hein? O couro chocolate aqui também ficou legal, acho que eu vou deixar ele. Ou deixo a Avelã, a Avelã também ficou legal, mas eu vou colocar o chocolate também, vou gastar aqui mais 21. Vamos ver o verniz. Ó, Nogueira escura, cara, ficou bacana. Toda escura assim. Eba não é um pouco mais claro. Nogueira escura, vou deixar Nogueira escura também. Pronto, tá aí. Você não pode arrumar revestimento no revólver de vaqueiro, mas eu vou arrumar aqui os componentes. Uma mira de ferro, para melhorar a precisão. Vou melhorar aqui a questão da precisão também, colocando um cano longo no revólver de vaqueiro. Aumentar um pouco o alcance, arrumando um raiamento melhorado. Fechou. Olha, gastei pra caramba, hein? Mas eu tinha uma grana ali que sobrou dos farms dos vídeos anteriores, né? Do modo das armas. Hoje, no final do vídeo, eu também vou farmar um pouco de dinheiro. Então, tá de boa. Já dei uma customizada nas minhas armas. Ficou do jeito que eu gosto. E já ganhei 0.4 de ouro aqui agora com o prêmio comércio. Vamos resetar aqui. Eu ensinei no vídeo anterior que você resetar prêmios, você consegue farmar aí quase meia barra de ouro por cada prêmio resetado. Então, vamos resetar aqui, recomeçar o prêmio. Agora ele foi para o nível 2 e eu ganhei 0.4 de ouro. Pô de bola. A gente tá só... Cara, essa série tá incrível porque é só ganho, só ganho. Aqui no mural de procurados, vamos dar início ao nosso ofício caçador de recompensas, tá? O primeiro cartaz, vocês podem ver, tem uma recompensa de um cifrão. O segundo cartaz também. Também tem os cartazes com dois cifrões, que aí são um pagamento um pouco melhor. E os de três cifrões, que se eu não me engano, são dos procurados infames, que você consegue adquirindo a licença prestigiada. E também tem os procurados lendários, que na minha opinião, é o melhor jeito de farmar XP e dinheiro e ouro dentro do ofício de caçador de recompensas. Você pode clicar aqui no canto inferior direito, procurados lendários. Vai abrir uma lista com 10. Depois você consegue mais 3 adquirindo a licença prestigiada. Então tem aqui 10 procurados lendários. Eu recomendo que vocês façam todos, até porque é conteúdo, é legal. A maioria dessas missões são bem elaboradas, são legais. Quando você escolhe um procurado lendário, você vai para uma sessão diferente, é para um lobby totalmente planejado para a missão do procurado lendário. Então é algo mais elaborado do que essas missões comuns. E tem esses procurados aqui no primeiro, segundo cartaz. Essas missões você faz aqui no modo livre mesmo, entendeu? Eu não vou entrar no assunto de procurados infames, até porque eles nem estão desbloqueados para mim. Então eu vou falar só dos procurados comuns, ok? E os procurados lendários então, são missões mais elaboradas, tem um grau de dificuldade maior e tem 5 níveis. Falando em pagamento e dificuldade, tem 5 níveis. Cada missão tem 5 níveis. Como vocês podem ver, tem 5 estrelas. A primeira estrela seria o easy, ali depois normal, difícil, muito difícil, entendeu? Quanto maior o nível das estrelas aqui, maior é o seu pagamento pela missão, também maior a dificuldade. O maior pagamento dessas missões é a do Red Ben Clemson. Por isso que nas lives que eu estava upando o Caçador de Recompensas, nas minhas contas, eu só fazia esta missão. 5 estrelas, você espera alguns segundos, aliás, alguns minutos a mais. Eu já vou entrar em todo esse detalhe sobre Caçador de Recompensas. Fica tranquilo, eu vou explicar tudo sobre este ofício. Mas aí eu consegui atirar, sem bônus nenhum, 225 dólares. Ainda assim, eu recomendo que vocês joguem todas as missões dos procurados, porque cada um tem a sua própria história, é bem bacana, é divertido. Se você jogar em bando, também fica um pouco mais fácil, mais legal. Mas você pode jogar totalmente solo. Eu estou jogando aqui totalmente solo, esta série começando do zero, e é totalmente solo, como vocês podem ver. E eu gosto de jogar sozinho, eu sou meio lobo solitário mesmo, então eu já estou acostumado. Enfim, depois eu entro mais profundamente nesse assunto de procurados lendários, e também vou passar uma dica fácil para fazer a missão da Eta Doyle. Caso você esteja tendo dificuldade, você pode farmar na Eta Doyle, porque tem um método muito fácil de realizar esta missão. Você praticamente não precisa matar ninguém. Sério, você não precisa nem disparar a sua arma uma única vez, e ainda pode estar farmando dinheiro ou XP no Caçador de Recompensas. Mas isso mais pra frente. Por enquanto, vamos dar início aqui com uma caçada normal mesmo. Vamos pegar esse primeiro cabra aqui, vamos ver quais as informações que a gente tem deste tio aqui. Procurado pelo assassinato de dois oficiais. Berger porta armas roubadas e tem tendências violentas. Vamos atrás desse peão aí. Escolhi o cartaz, agora é só ir atrás dele. Nossa, o tempo que eu fiquei falando aqui, houve uma chacina em Valentine. Olha o tanto de corpo aqui, de corpo. Bora o Bilu, cadê o Bilu? O Bilu tá lá pra cima. Não sei o que o Bilu tá fazendo lá em cima. Vamos atrás então deste procurado, nosso primeiro procurado, nossa primeira missão como Caçador de Recompensas. Esconda-se até o alvo chegar. Geralmente vai ter um objetivo, então vamos cumprir o objetivo. Tem mais um detalhe, né? Que é meio óbvio, mas eu vou reforçar. Entregar o procurado vivo, você recebe o pagamento integral. Entregá-lo morto, você recebe o pagamento parcial. Então você vai receber mais entregando o vivo, beleza? Então não mata o procurado. Pra você identificar qual é o procurado, qual é o capanga, no minimapa aparece. Geralmente o símbolo do procurado é uma caveira enorme em vermelho. Então você pode também estar ativando os olhos de águia. Se você já tiver o panfleto desbloqueado, você pode visualizar melhor. Então aqui o que a gente tem que fazer é só se esconder por enquanto. Vamos esconder até ele chegar. É, eu não tô bem escondido. E eu acho que aquele cabra ali vai me enxergar aqui, será? Não. Passou reto, então deu boa. Eu acho que tá chegando o procurado. Alguns procurados também só vão aparecer no minimapa depois que vocês conseguirem espotá-los, digamos, né? Conseguir identificar ele. Então os olhos da águia aí ajudam bastante nessas horas. Porque às vezes ele já vai estar no meio dos outros inimigos ali e você não vai estar vendo o ícone dele. Então tem que cuidar isso também. Muito provavelmente é o que tá dentro... Ah não, tá lá. Pronto, apareceu. Cheguei próximo a ele. E agora sim ele apareceu. Ele tá ali, ó. Agora sim ele apareceu. Então, ele... Ele se destaca nos olhos de águia, como vocês podem ver. Ele se destaca dos demais. Mate ou capture. A intenção aqui é capturar. Então vamos começar matando esse cara aqui. Pene de boas. Ótimo, ninguém viu. Eu não sei porque que a minha personagem subiu aqui nessa cerca. Com calma, com calma. Vamos deixar ele amarrado. Aí a gente pega os capanga. Olha, é a primeira vez que eu vejo isso. Os capanga não... O cara tá mijando? Agora viu. Aí eu mijão. Pronto. Agora... É que a brincadeira começa. Tá. Deixa eu tomar um olhos de cobra aqui. Agora que a brincadeira começa. Esses inimigos aqui não geram dificuldade alguma. Então tá suave. Os olhos da morte ajudam bastante também. Ah, vamos... Vamos... Pilhar, né? Vamos saquear, pô. Até o alazão chegar. Tem quatro minutos ainda. Vamos saquear porque às vezes a gente acha um tônico. Um tabaco de mascar. Colecionáveis. Ó, remédio potente. Isso aqui tudo ajuda, cara. Então... A gente pega e saqueia. E entregar nos últimos 30 segundos. Também gera um pouquinho a mais de pagamento, tá? Então entregar nos últimos 30 segundos. Gera um pouquinho a mais de pagamento. Em ouro, dinheiro e XP. Mais uma dica que eu tô passando pra vocês aí. Essa dica é velha, hein? Essa dica é lá do beta. Não sei se vocês sabem, né? Mas eu jogo desde o lançamento. Desde que o jogo lançou, tô jogando ele. Então... A gente fazia muito isso em missões de modo livre. Lá no começo. Pra ganhar um pouquinho a mais. E tipo assim, cara. No começo. Se vocês acham que é ruim o pagamento hoje em dia. Em ouro, dinheiro. Vocês não sabem como era lá no início. Tipo lá nos primeiros meses. Nos dois primeiros meses. Que o jogo lançou. Cara, era muito ruim. Sabe como é que a gente fazia pra farmar? A gente vendia peixe, velho. A gente vendia peixe, animal. Porque... Não tinha ofício nenhum. Só tinha missões de modo livre. E o pagamento era muito, muito ruim. E as coisas eram bem mais caras. Tá. Então, como eu falei. Eu vou esperar os últimos 30 segundos pra entregar. Para o procurado não fugir. Dá um chute. Tipo assim. Você larga ele. E dá um chute, né. E aí ele vai ficar nocauteado. Ele não vai morrer. Mas ele vai ficar nocauteado. Bom, eu não faço isso. Porque todas as vezes que eu faço. Que eu dou um chute. Eu procurado. Ele morre. Ele é dado como morto. Aí eu recebo pagamento parcial. Mesmo que você aponte a mira pra ele. E esteja vermelho. O retículo. Todas as vezes que eu faço isso. O jogo aponta ele como se eu estivesse entregando morto. Então por isso que eu não faço isso. Prefiro correr o risco dele fugir. Mas entregar assim. Vivão. E ter a certeza que o pagamento vai ser integral. Caça a recompensa concluída. Vamos ver o pagamento. 300 de XP de ofício. 0.24 de ouro e 22 dólares. 100 bônus. Tem meses que o caçador de recompensa está pagando o dobro. E aí é muito legal de fazer essas missões. Porque você vai upar muito mais rápido. E vai ganhar mais ouro. E dinheiro obviamente. Agora eu vou explicar um pouco sobre os prêmios. E benefícios que cada ofício oferece. Porque não trata-se apenas de ter o que fazer no jogo. Você não compra um ofício apenas pra ter o que fazer. Ah só pra ficar farmando dinheiro e ouro. Não. Também tem recompensas exclusivas de cada ofício. Prêmios exclusivos de cada ofício. E itens seletos de ofício. Eu vou mostrar isso agora rapidamente. Porque não tem nenhum segredo. É muito simples. Vamos abrir aqui o menu progresso. Progresso. Você vai na opção ofícios. E você vai ter informações ali dos ofícios que você adquiriu. Caçador de recompensas. Então caçador de recompensas tem 20 níveis. E todos os outros ofícios também. A única expansão pra caçador de recompensas é a licença prestigiada. Que vai até o nível 30. Então por isso que eu falei anteriormente. Que mesmo que você compre agora a licença prestigiada. Você só vai poder desbloquear os itens dela. Os benefícios dela. Só após completar o nível distinto de caçador de recompensas. Aí você vai em veterano e prestigiado. Que são da licença prestigiada. Então primeiro tem que upar tudo isso aqui. Olha só. Eu ainda estou aqui né. No nível principiante. Nível 1. Tem que upar o nível principiante inteiro. Depois o nível promissor inteiro. Depois estabelecido. Distinto. Pra aí sim começar. De fato. É upar a licença prestigiada. Então você upa o ofício apenas com XP de ofício. Diferente dos passes que você upa com qualquer XP. Ofício você só upa com XP de ofício. Então não adianta nada você farmar no modo as armas. Achando que quando você voltar pro modo livre. Vai estar lá o teu ofício upado. Não. O único jeito de upar o ofício é com XP de ofício. E aí você faz as atividades e missões relacionadas ao ofício. No caso aqui do caçador de recompensas. São missões de procurados. E também tem eventos de procurados. Eventos de modo livre. E outras atividades. Vamos pegar agora como modelo base. O nível principiante do ofício de caçador de recompensas. Que aí vocês podem aplicar nos níveis seguintes. O nível principiante vai do nível 0 até o nível 5. E existe o kit principiante. O kit principiante são itens seletos de ofício. Que você tem que desbloquear com fichas azuis. E gastar dinheiro para adquirir. Então isso aqui é pago. Você só consegue tendo o ofício. Mas você tem que pagar por estes itens. Aqui tem o cinto com coldre guerreiro. Vivela víbora. Variação do revólver Scofield. A primeira classe dos cavalos bretões. O laço reforçado. A cela delgado. E o troj walkney. Então. Itens dos kits são pagos. Você usa fichas azuis para desbloquear. Fichas azuis você ganha upando o ofício. Por exemplo. No nível 1 concluído. Eu ganhei duas fichas. No nível 2. Eu vou ganhar mais duas. Entenderam? E aí eu posso. Desbloqueando com as fichas. Os itens do kit para compra. Já os benefícios são gratuitos. Os benefícios ficam. Nesta margem acima. Onde tem os níveis. Por exemplo. No nível 3. Eu vou desbloquear este benefício. Que é o foco. Os alvos ganham um brilho vermelho com os olhos de águia. Aí os procurados. Os alvos vão ter um brilho vermelho. Para destacar melhor aí. Na visão de olhos de águia. É um panfleto de perícia. Lembrem-se do que eu falei anteriormente. Todos os panfletos que vocês adquirirem de perícia. Ou de receita. Vocês tem que ler imediatamente. Senão ele não vai ficar ativo. Corre o risco de não ficar ativo. Aí no nível 4. Eu ganho uma carta. Onde eu posso participar de eventos. De castador de recompensa. No nível 5. Do ofício. E último nível. Do principiante. Eu ganho. É o panfleto de perícia. Giro. Que eu posso fazer giros invertidos. Com as minhas armas. Entenderam? Como é que funciona? Isso serve para todos os ofícios. E para todos os níveis seguintes. Seja o nível promissor. Nível estabelecido. Quanto maior o nível. Mais legais são. Os prêmios dos kits. Aliás. Mais legais são os itens dos kits. E mais interessantes. São os benefícios. Que você ganha gratuitamente. Por exemplo. No nível 14. Do nível estabelecido. Você ganha o panfleto de perícia desvio. Que é muito bom. Você desvia de balas. Em cima do cavalo. Então é por nível. Vocês entenderam? O primeiro nível. É o principiante. Do 0 ao 5. E o kit de principiante. Já está desbloqueado. A partir do primeiro nível. Que você desbloqueia. Então eu já posso desbloquear aqui. Esta cela. Se eu quiser. Esta fivela. Porém. Eu vou ter que pagar o valor. Da cela também. No caso aqui. A cela delgado. Custa 525. Então não é gratuito. Gratuito. É os. Benefícios da margem acima. Que geralmente são panfletos de perícia. Basicamente. Eu. Não vou comprar nenhum item. Do kit principiante. Tá. Não vou mesmo. Aliás. Vou sim. O laço reforçado. É interessante comprar. Eu posso desbloquear. E comprar tudo. Ao mesmo tempo. Aqui. Pelo catálogo. Ele tá em promoção. Saindo por 210. Eu já vou comprar aqui. Então o laço reforçado. Porque. É bem interessante. E ajuda bastante aí. Nos procurados. Principalmente os lendários. Beleza galera. Espero que não tenha ficado. Nenhuma dúvida. Porém. Se ficou alguma dúvida. Não tenha receio. Comenta aí abaixo. Que eu respondo. Eu estou sempre de olho nos comentários. Sempre que alguém tem uma dúvida. Eu procuro responder. Se eu souber. Se eu não souber. Eu pego e falo. Olha. Realmente eu não sei. O que pode estar acontecendo. Mas. Eu sempre estou respondendo. Os comentários aí. Vamos agora. Realizar uma missão. De procurado lendário. Vamos caçar um procurado lendário. Eu falei anteriormente. Que eu ia. Me aprofundar mais. Nesse assunto. Dos procurados lendários. E também vou passar. Uma dica bem legal aí. Sem dificuldade nenhuma. Sem precisar disparar. Para você estar farmando. O seu ofício aí. Com a procurada. Eta Doyle. Tá. Vamos aqui então. No mural de procurados. Depois que você faz. É. Uma caça. De procurado. Tem algum tempinho. Para retornar. Ali o cartaz. Mas você pode. Em outra cidade. Pode estar ali. Os cartazes. Novamente. Tá. Já o procurado lendário. Se eu não me engano. É 30 minutos. O tempo de cooldown. Ali que você tem. Para poder. Refazer uma missão. De procurado lendário. Vamos agora então. Selecionar a missão. Da Eta Doyle. Como eu disse. O maior pagamento. É o do Red Ben Clemson. Porém. Hoje em dia. Eu não sei. Se teve. É. Alguma. Atualização. Na questão dos pagamentos. Dos procurados. Pode ser que. Outro procurado. Possa estar pagando mais. Hoje em dia. Por isso que. Eu não sei dizer. Tá. Eu vou dizer aqui. O que eu sei. O que eu sei. É o que o Red Ben Clemson. Era o que estava pagando mais. Até certo tempo. Hoje em dia. Eu não sei. E aí a gente tem que ver. Porém. Ele paga 225 dólares. Se você esperar uns minutos a mais ali. Antes de entregar o procurado. Eu sempre faço isso. Eu vou explicar melhor. É. Na missão. Da Eta Doyle. Quando eu estiver concluindo. Vamos selecionar aqui então. Eta Doyle. Porque esta missão. Dá para formar. Sem dificuldade nenhuma. Eu vou passar umas dicas aqui. Insana. Bora lá. Selecionar então. Eta Doyle. Enquanto a missão vai carregando. Eu quero dar um aviso rápido para vocês. É. A página de membros aqui do canal. Foi renovada. Tem planos a partir de 1,99 ao mês. Se você quiser representar o meu canal no YouTube. Se quiser dar aquele apoio. Se tornar um membro. Fique à vontade. Planos a partir de 1,99 ao mês. Sempre tem uma cutscene né. Falando um pouco da história de fundo. Do procurado. Por que ele está sendo procurado. Do que ele fez e tudo mais. E é bem bacana. Por isso eu falei que as missões de procurados lendários. São mais elaboradas né. Isso é legal. Tá. Aqui é o seguinte. Prestem atenção. E façam exatamente o que eu fizer. Isso aqui. É na verdade uma estratégia. De como realizar essa missão. Tipo muito fácil. Após. Terminar a cutscene. Vamos aqui reto. Vai reto. Sobe essa elevação. A gente tem umas caixas. E desce. Por este local aqui né. Deixa eu pegar uma iluminação aqui. Nem precisa. Tem já em cima. Vocês vão descer. E vocês podem ficar agachados aqui tá. Mais ou menos aqui já está bom. Para não correr o risco de dar alguma coisa errada. Eu esqueci de pegar o laço reforçado. Mas não tem problema. Depois eu pego. Olha. Basicamente. Você teria. Se você fizesse sem essa estratégia. Você teria que se esconder em umas caixas lá em cima. E observar a gangue. Porém. Vai ter tipo 4 Eta Doyle. E só uma é a verdadeira. Vai dar confusão. Vai dar trabalho. Vai gerar uma certa dificuldade. Então. Desse jeito que vocês estão vendo. É o jeito mais fácil de fazer. Chegou nesse ponto que eu falei. Estratégico. Esperem. Apenas esperem. Até o próximo sinal que eu vou dar aqui. Daqui a pouco. Enquanto não dá o tempo. De eu fazer o meu próximo movimento aqui. Eu vou passar uma dica para vocês. Quando vocês abrem o menu de armas. Tem a opção de favoritar uma arma. Se você quiser. Selecionar ela rapidamente no jogo. Por exemplo. Eu aqui deixei favoritado o laço. Para favoritar. Você tem que ver o comando que exibe no canto inferior esquerdo. Aliás. Direito. Canto inferior direito. Desculpa. No canto inferior direito aparece a informação. Alocar na seleção rápida. Daí você escolhe a arma que você quer. No caso aqui eu coloquei o laço. E aí. Mesmo que eu esteja segurando um revólver. Quando eu aperto o comando que usa para. Abrir a roda de itens. Só que em vez de eu segurar. Eu vou apenas apertar. Eu vou selecionar a arma da alocação rápida. Olha só. Vou selecionar o laço. Pronto. Viram? Se eu quiser voltar para o revólver. Só apertar mais uma vez. O mesmo comando que usa para segurar. E abrir a roda de armas. Que aqui no caso é o LT ou L2. Entenderam? Laço. Voltar para o revólver. Isso aqui é bom. Por exemplo. Se você quer favoritar a escopeta. Aí você está mirando no cara lá na frente. Aí chegou um cara do teu lado. Você não vai virar. E tentar pegar ele com o revólver. Ou abrir a roda. E selecionar a escopeta. Leva algum tempo. Não leva? Aí você coloca a escopeta na seleção rápida. E faz isso. Pronto. Entendeu? Uma dica insana para vocês aí. Vamos observar. Aliás. Vamos aguardar mais um pouco. Porque a verdadeira Eta Doyle ainda não apareceu. Quando ela aparecer. Ela vai aparecer. Aqui. Neste local. Ela vai aparecer aqui do nada. Vamos ficar até olhando. Vocês podem confiar no que eu estou falando. Ela vai aparecer aqui do nada. Essa aqui não é a verdadeira. Tá? Então. Essa missão ela confunde. Porque são quatro no total. Aliás. É apenas uma. Mas você vai ver quatro caveirinhas dessas. Vai te deixar bem confuso. E se você matar a verdadeira. Cara. Vai dar missão. Fale-ed. Vai falhar a missão. E você vai ter que ficar indo de uma por uma. Se você tiver solo. Também dá trabalho. Então o melhor jeito. É esperar um pouco aqui. Como eu estou fazendo. Ela vai aparecer aqui. Pronto. Apareceu. Olha só. Apareceu. Essa é a verdadeira. Mas ainda não é a hora. Da gente realizar a nossa ação. Vamos ficar de olho no diálogo. Presta atenção no diálogo. Presta atenção no diálogo. Quando ela falar. Que tipo. Ah. Isso aqui é. É. É uma furada. Vamos sair daqui. Aí a gente vai atrás dela. Mas espera. Espera o momento certo. Só observa como eu vou fazer. E depois aplica aí. Ó. Foi uma armação. A gente tem que dar o fora daqui. Anda rápido. Quando ela falar assim. Anda rápido. Aí a gente já pode. Se mexendo. E pronto. A hora que ela começou a correr. Já vamos correr junto. Puxa o laço. E derruba. Pronto. É isso mesmo. Olha que engraçado. Meio que bugou a inteligência artificial. Eles abandonam ela. Os capangas dela. Olha só. Não se preocupa. Você não precisa disparar nem nada. Galera. É muito legal isso aqui. Tá. Atirem com tudo. Mas tipo. Todo mundo vazou. Ela ficou sozinha. Já era. Agora vamos pegar então a procurada. Então vocês prestarem atenção. Se vocês fizerem no momento errado. Pode não dar certo. Tá. É no momento que ela fala ali. Vamos dar o fora daqui. E que ela começa a correr. Você corre atrás também. Com o laço já. E derruba. E pronto. E agora. A cadeia mais próxima. É aqui em St. Dennis. E eu vou explicar um pouco. Sobre a questão do pagamento. A questão do pagamento é o seguinte. Eu espero 15 minutos. Droga. Falei que eles escapavam. Agora ela vai ficar um pouco assim. Pra prender. Ah. Droga. O que aquele cara quer se meter? O cara tá se queimando por ela? Eu não acredito. É a primeira vez que eu tô vendo isso aqui. É a primeira vez que eu vejo um NPC. Tipo assim. Que não tem nada a ver com a missão. Querer se meter no que eu estou fazendo aqui. Eu vou te laçar também, cabra. Cara. Você tá de sacanagem, mano. Eu vou nocautear esse peão aqui. E pra não ter problema com os bico, né. Os bico que é os cagueta lá. Vou jogar ele num canto aqui. Que doideira. Imprevistos acontecem. Afinal. Cara. É o velho Ash, mano. Tudo pode acontecer, tá ligado? É o velho Ash. Peguei o meu laço reforçado agora. Se ela fugir, eu amarro com o laço reforçado. Que ele é bem melhor. Agora voltando ao assunto. Eu espero 15 minutos antes de concluir a entrega do Procurado Lendário. Por quê? Porque se eu esperar esses 15 minutos, eu ganho um pagamento maior em dinheiro ouro XP, tá. Agora tem um porém. Algumas pessoas vão dizer que não é 15 minutos. Que é 10 minutos que você tem que esperar. Outras pessoas vão dizer que não é 10 nem 15. Que é 20. E ainda vai ter aqueles que vão dizer que não é 10, que não é 15 nem 20. Mas sim 30. Que você tem que esperar 30 minutos antes de concluir a entrega. Eu, galera, particularmente, sempre fiz e vou continuar fazendo em 15, tá. Se você quer fazer 10, 20, 30, você é quem sabe. Eu faço 15 porque pra mim já dá certo. Eu já ganho um pagamento melhor e também eu não tenho paciência pra esperar 20. Já esperei 20? Já. Já esperei 30 também. Mas fica muito cansativo você ter que ficar 30 minutos sem fazer nada. Só esperando dar o tempo pra ganhar um pouco a mais. Então, pra mim, o ideal é 15. Se você quer esperar menos, você que sabe. O que é interessante saber é que esperar tanto 10, quanto 15, quanto 20, quanto 30, aumenta. O valor que você vai receber do que só entregar agora. Por exemplo, só eu pegar ela agora e entregar lá, eu vou ganhar um valor tal. Mas se eu esperar 15 minutos, eu ganho mais. Entendeu, galera? E tem outro jeito que você não precisa esperar. Por exemplo, aqui diz que eu tenho que entregar na cadeia mais próxima e, obviamente, a de Sandene está aqui do lado. Mas eu posso entregar lá na PQP, tipo, lá na cadeia de Strombury, digamos, né. Pra não ser tão exagerado. Eu ia falar Tumbleweed, mas aí, caramba, é demais. Lá em Strombury. E aí, também, nesse tempo que eu vou viajando com o procurado 3 Strombury, já é um tempo de espera, entendeu? Já conta como um tempo de espera antes de concluir a missão. Então, dá na mesma. Você esperar ou você entregar numa cadeia distante, vai dar na mesma, galera. Porque é o tempo que você leva pra concluir a missão. Quanto maior o tempo, tempo maior o pagamento. 15 minutos pra mim tá ótimo. Ou, se eu não quiser ficar esperando, entrego lá em Valentine. Eu acho que vai dar os mesmos 15 minutos ou menos, eu não sei. Então, basicamente, é isso. Agora, eu vou esperar aqui alguns minutos. Na verdade, galera, eu não vou esperar, tá? Na verdade, eu não vou esperar, só vou entregar. Porque eu pretendo farmar, sim, com esse negócio do tempo. Mas vai demorar mais ainda pra eu concluir o vídeo. E pode ficar um pouco cansativo, né. Porque eu ainda quero farmar um dinheiro no modo as armas. Então, vamos entregar já. Vamos conferir o pagamento. E aí? 112 dólares, 0.24 de ouro e 1000 de XP. E 1000 de XP de ofício. Então, é o seguinte. Cento e poucos dólares ali, 0.24 de ouro. Agora, quando vocês forem entregar a Eta Doyle, vocês... E outro detalhe. Tem que ser na primeira estrela. Uma estrela, tá? Aí vocês depois comparam aqui com o meu. 15 minutos, se você quiser fazer 20 ou 30. Eu acho que ninguém mais faz do que 30. Eu acho que é até inútil você fazer mais do que 30. E aí, galera, estão gostando do vídeo? Eu não disse. Esta é a melhor série do canal. Porque tem muita dica. Cada vídeo, cara, tem muita, muita dica que eu passo pra vocês. Vocês gostaram da dica da Eta Doyle? Se você tá gostando da série, clica aí embaixo em gostei. Vamos agora selecionar a terceira carta do nosso slot de arsenal de habilidades. Como vocês lembram, né? A primeira carta foi na mira da morte. Depois uma já basta. E agora a segunda carta passiva, terceira do nosso slot. Eu vou escolher uma carta de defesa. É uma carta de recuperação. Porém, ela foca na defesa do personagem. E é a pulmão de ferro. Dependendo do nível do seu fôlego, ele se regenera mais rapidamente. E você sofre um pouco menos de dano. Então ela foca na defesa e também dá um buff na regeneração do fôlego do personagem. É uma excelente carta. A minha intenção, primeiramente, é montar uma build PVE. Essa carta eu não uso tanto para o PVE. Eu uso mais para o PVP. Mas eu já vou resgatá-la aqui. E já vou farmando o XP dela também. Então eu vou comprar aqui por 50 dólares, né? Depois eu vou desbloquear no nível 28 olho por olho. Que é uma excelente carta. É tipo, tá fazendo falta já aqui. Porque vai ajudar a manter os meus olhos da morte sem gastar muito. Sem precisar consumir muito tônico. Mas por enquanto vamos equipar a pulmão de ferro. Que é uma excelente carta de regeneração. Que atua na defesa e no fôlego do meu personagem. Beleza, tô em outra missão de procurado. Cheguei aqui no acampamento. Ninguém me viu ainda, então eu vou chegar na surdina. Vamos tentar fazer no stealth essa aqui. Bom, por aqui não vai dar. Não, não tem como. Não dá. Tem muito e... Eu vendo que eu tô afim de prolongar a missão aqui. Vamos descer bala mesmo. Só vamos cuidar pra não matar o alvo, né? Eu ainda não desbloqueei aquele panfleto onde os alvos procurados brilham. Em vermelho. Aí facilita bastante a visualização deles aí. Acredito que seja ele esse aqui. É. Bem ele mesmo. Pronto. Sobrou só ele. Não adianta correr. Não adianta correr. Pois o Hydra vai atrás de você. Vamos saquear. Bora entregar então. Concluir a missão. Mais uma caça recompensa concluída. 200 de XP de caçadura de recompensa. Mais 315. 0.24 de ouro. E 22 dólares, tá? Como eu falei, né? O pagamento maior é dependendo do cifrão aqui dos procurados comuns. Porém, vale mais a pena fazer procurados lendários. Agora eu poderia começar novamente a Thaldoy, entendeu? Fazer aquele mesmo método. Até 5 estrelas. Depois, quando chegar no 5 estrelas, você fica fazendo ela, fazendo ela. Até chegar no nível 20 de caçador de recompensas. Se você quiser. Usando aquele método que eu ensinei anteriormente. Desta forma, você vai upar bem rápido e sem dificuldade nenhuma. Porém, eu recomendo também que você jogue os outros procurados. Que você, né? Diversifique um pouco. Não fique só em uma coisa. Às vezes, o cara fica muito fissurado em upar logo, upar logo. E que esquece, né? Tipo, deixa de lado a diversão também. O cara também tem que se divertir. Não pode transformar tudo em um trabalho, entendeu? Mas agora eu não vou iniciar nenhuma missão de procurado. Não ainda. Eu vou, na realidade, jogar aqui um pouco do modo as armas das bruxas. Tá pagando triplo em dinheiro. Eu quero ver até onde eu consigo ir com esta personagem aqui. Eu já joguei duas vezes esse modo anteriormente. Nos vídeos anteriores. Uma leva eu consegui completar, né? Todas as 10 levas. Um modo eu consegui completar. Tinha outros 3 jogadores comigo, então ficou mais fácil. E o outro eu tava solo. Fui até a leva de número 8 ou 7. Vamos ver agora. Eu escolhi aqui as armas em armadilo. Caramba, não dá pra cancelar. Deixa eu sair aqui rapidão. Consegui sair. Deu boa. Eu não limpei minhas armas, né? Deixa eu limpar minhas armas primeiro. Se não, vai dar ruim. A sorte que eu consegui cancelar a tempo. Quase todo mês o modo as armas tá com bônus, né? Tem meses que ele tá pagando o dobro. Neste mês é o triplo em dinheiro. Então tá valendo muito a pena farmar dinheiro aqui nesse modo. Vai ficar disponível até o dia 31 de outubro. Em novembro a gente vê outro modo aí pra gente farmar. Todo mês vai ter alguma coisa pra farmar. Então não se preocupem. Todo mês ou é ofício, ou é missão, ou é modo de telegrama. Aliás, ou é modo das armas ou missão de telegrama. Ou é contrato de dinheiro sujo. Sempre tem alguma coisa pagando o dobro ou triplo. Até série em destaque, PVP, séries de corridas. Todo mês alguma coisa tá pagando o dobro ou triplo. Então não se preocupem. Tipo, ah, eu tô assistindo em dezembro essa série. Tô assistindo em janeiro. Esse modo não tá mais disponível. Não tem problema. Muito provavelmente 90% de chance do mês que você estiver jogando vai ter algum modo aí pagando o dobro ou triplo. É só assistir os vídeos da terça-feira aqui no canal pra você não perder nada sobre bônus, oferta, prêmio, benefícios. Toda terça-feira eu trago vídeos aqui falando sobre benefícios e prêmios renovados, bônus em pagamento e tudo mais. Então não se preocupe. Você nunca vai ficar desamparado se você seguir aqui as dicas do canal. Se você acompanhar os vídeos que eu postar, beleza? Entrou mais alguém comigo aqui? Então vai dar boa. Deixa eu ver o nível do jogador. 292. É um jogador aí experiente. Então... Dá pra... Dá pra ir. Não sei se vai dar pra completar as 10 levas. Mas dá pra tentar. Eu também já vou voltar pra preparar a preparação. Deixa eu só destruir aqui essas caixas de explosivos, dinamite. Porque se você chegar muito perto dessas caixas, os inimigos vão mirar nelas pra te matar. Então tem que ficar esperto. Não fica muito perto não. O modo das armas das bruxas ele é bem escuro. E agora não vai dar tempo, eu acho, de eu... Pera aí. Senão vai ficar ruim pra vocês assistirem aí. Pera aí. Eu vou só aumentar o brilho. Senão não vai ficar muito legal de vocês assistirem, né? Vou deixar o brilho no máximo aqui. Aí. Pronto. Eu acho que melhorou um pouco, né? Esse modo ele é bastante escuro, então... Olha aí. Caiu em cima do cavalinho aqui. Olha a velha do machete, galera. Deixa eu ver a minha câmera, como é que tá. Beleza. Boa. É o seguinte, galera. Se eu tivesse sobrevivido até as próximas levas, então eu vou dar um pulo aqui na gameplay, tá? Pra não ficar tão demorado também. Tipo, leva 2, leva 3. Não, eu vou já pular pra leva 6. Dependendo. Vamos ver se eu tiver sobrevivendo até a leva 6. Eu vou pular agora pra leva 6, fechou? Boa, galera. Sobrevivi até a última leva. A décima leva aí de inimigos. Tá de boa. Eu acho que a gente vai conseguir levar sim. Todas as ondas e levar o prêmio máximo, né? Que tipo, cara, vai dar muita grana. Vocês vão ver o resultado. Tomara que a gente ganhe. Tomara que a gente consiga vencer esse modo as armas. E aí vocês vão ver aqui pagamento delicioso. Vamos lá. Deixa eu só pegar. Aqui o cara tem pouquíssimo tempo, né? Nessa última leva pra se preparar. Não tá muito fácil, não. Tem uma dificuldade. Os inimigos começam a causar mais dano. Então, de repente, você percebe que já tá com metade da vida. Não tem jeito. É tomar tônico. Por isso acontecer. Eu tô tentando alternar entre usar Dead Eye e matar sem mira da morte pra não... Se bem que eu tô com bastante tônico, então... Pra não gastar tanto os olhos de cobra, né? Não tem jeito. Olha, os sniper realmente é... Três tiros pra matar. Aqui os homens de lata tem que ser assim. Nossa, não matou ainda. Matou agora. Caramba, mas ele me deu um balaço ainda bem na testa. Caramba, cara. Esses são muito resistentes. Esses caras, eles atrasam bastante a vida da gente aqui no jogo. Deixa eu ver quantas vidas... Cara, eu só tenho oito remédio potente. Não é muito. Não é muito. Ainda tem mais de 50 inimigos. Tem que me cuidar. Não é muito. Os cavalos atrapalham. Os cavalos passam na frente, atrapalham. Você mira no inimigo, mata o cavalo. Cara, é chato. É tudo pra atrapalhar, não é tudo pra dificultar a vida da gente aqui. Tem que evitar os bolinhos, né? Quando eles se juntam nos bolinhos, aí é perigoso. Nossa, uma carroça. Vaza. Tinha um de lata aqui, eu nem vi, galera. Eu passei pela frente dele, nem vi. Lantra. Me ferrei. Me ferrei. Se eu não morrer... Já, eu sa... Cara, que droga, velho. Chegou aquele maluco sem camisa seco lá. Atrapalhou tudo, cara. Poxa, tomara que o parceiro venha me resgatar aqui. Ele vai vir. Tomara que ele não morra tentando me salvar. Eu derrubei o homem de lata e daí veio aquele maluco sem camisa muito louco lá. Ui, tem uma raiva desses inimigos assim, mano. Sempre eles. Obrigado. Ô, mano. Obrigado, mano. Obrigado, velho. Se você estiver assistindo essa gameplay depois, muito obrigado, cara. Vamos lá. O maluco sem camisa. Parece aqueles... Personagens lá do... Do GTA V, mano. Vamos lá. Vamos dar o gás aqui pra acabar lá. Vou apelar agora também. Agora eu vou jogar sério aqui. Eu levo muito a sério as minhas gameplays. Então, quando eu morro assim, eu não fico não. Posso fazer tudo certinho. Esses carrosas também são outras nojeiras, né? Não, mas vai dar, galera. Vai dar de boa, cara. O inimigo se abaixou na hora que eu fui atirar, mano. Vai dar de boa, galera. Vai dar de boa. Agora eu vou me cuidar. Não vou quando eu tiver o de lata e mais um capanguinha junto, não. Vamos, vamos. Cuidar porque no final, às vezes, acontece... Dá M. Dá M no final, às vezes. Não pegou. Agora pegou, né? Não é possível. Não pegou também. Agora pegou. Ufa! Missão encerrada. Deu boa. As armas concluídas. Agora sim, né? Vem o... O prêmio. Bem merecido, né, cara? Bem merecido. Dez levas aí. Não é pra... Não é pra brincadeira, não. 299 vítimas. É muita coisa. Ainda bem que tinha um parceiro. Porque, veja bem. Se não tivesse esse parceiro, eu não ia conseguir. Foi muito bom ter um parceiro aí, né? É alguém aleatório, né? Que entrou junto. E agradeço muito a ajuda aí, porque... Se não, eu não ia conseguir, né? Olha o prêmio. As barras de ouro, beleza. Não é tão interessante. Uma barra de ouro apenas. Porém, olha os dólares. 824 dólares. 6.435 DXP. Isso sim que é um prêmio, velho. Isso sim que é um prêmio. Muito bom. Bom, galera. E eu vou ficando por aqui. Nível 26 de personagem. Vocês gostaram da gameplay hoje? Vocês gostaram do quarto episódio da série Começando do Zero? Escreva aí abaixo nos comentários. Toda sexta-feira, a partir das 8h15, tem episódio da série Começando do Zero. E agora eu vou dar uma farmadinha no Caçador de Recompensas. Mas não se preocupe. Eu não vou jogar muito em off. Na próxima semana tem mais. Beleza? Vendo nessa. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.